Música Ai vai ter história, gameplay E fatales, vambora rapaziada História, gameplay e fatales História, gameplay e fatales, o que o Brasil quer? Mas cara, o Geoff conseguiu Trazer o Prince of Persia fora do evento Da Ubi pra esse evento dele Ih, que isso? Falhou o chapéu, agora vai Agora pegou a lâmina Aí, ferrou Caraca, que irado O gráfico tá absurdo, como eu era esperado Caraca, o Kunguelo tá diferenciado, hein Nossa, o seu chapéu nem parece que ele Olha o congelamento Nossa, ficou muito maneiro Ah, o Sub-Zero é muito pica Nossa, ele sumonando arma Coisa que ele já faz Aham Ah, ele vai atrás dos campeões Queria matar um mesmo Ah, é o Kenshin Ué, mas tá diferente pra caramba Com terninha? É, então Esse cenário Aí, ó Veio o Sub-Zero de Strike, tá vendo? Então vai ter o Strike mesmo Você vai poder chamar o cara pra te dar uma porrada Cacete A gente vai ter que ver Depois da live a gente vai ver esse trailer Com muitos detalhes, tá? Moleque Tá maluco Bem, bem cinematográfico E com o Johnny Cage, né? Não, muito cinematográfico Quem é você, o Lord Liu Kang? Ah, ele vai ser jogável O Liu Kang E aí ele chamou o Jax ali, ó E o Jax com a skin do Mortal Kombat 2 Que foda Caraca, combo aéreo interessante Que desenhos cenários estão absurdo Caraca, hein? Estabilidade, Raiden Ué, o Raiden? Gente, tem o Raiden Jovem? É o Raiden Jovem, jovem A Sony é do Mortal 1 É o Kano também Caraca, que irado Cara, como é que será que vai ser esses bonecos aí chamando? Nossa Mas dá pra fazer uns combos absurdos aí pra quem curte, hein, cara Caramba, chama ali o Companion Ó, Milena Bolina Milena é que tá Cretona Cara, os cenários estão insanos Ó o Goro de Striker Vai lá o combo Maneiro Ó o Raiden aí Então vai ter o Raiden Com o Bilal A Milena Ó, até o Striker É o próprio Striker Com a striker Com a striker Com a striker De Striker Até eu esse daí, velho Que maneiro Eu gostava da bombinha Que ele jogava Na bombinha Ó, fatal Não, isso aí é o X-Ray, né Vai voltar o X-Ray, no caso Nossa Ó, fatal Corta as pernas Corta a cabeça Ah, isso aí é gostoso demais É gostoso demais Ok, no coração É o do primeiro que eu tô com o combate Se não me engano Ele faz esse aí Que isso, cara Nossa É muito violento Nossa Que isso, cara Que que é isso, rapaziada Maneiro, hein Gostou desse? Porra, maneiro Maneiro pra caralho Maneiro, maneiro É mais um Fatalite aí A gente vai ver Nossa Ah, esse aí é o Fatalite Super Mortal Kombat 1 É o clássico Primeiro Fatalite do Sub-Zero É, né, que tira o Muito foda, hein Bom, o evento começou O Shang Tsung, isso já tinha sido falado Ah, tá O evento começou estourando Eu quero ver Será que conseguiu se manter? Tchau Tchau